Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estou gostando de ver todo mundo aí na tarefa escolar. Eu estava ali na praça ao lado do ginásio polo esportivo e vi aquela área cercada ali por gradil. Ali era o que? Era um parque infantil. Aquele lugar lá era um parque infantil? Uhum. Então eu vou ter que ir lá e mostrar. Eu olhei e falei, gente, o que é isso aqui? Cheio de mato abandonado. E este parque infantil aqui no Osório acabou há muito tempo? Há quatro anos e para mais. Faz um bom tempo, sim. E as crianças aqui então não tem onde brincar? Não tem. Porque havia ali vários equipamentos, por causa de alguns quebrados, tiraram todos. Tiraram todos. Valeu, obrigado, hein? Esta área aqui é o que dizem ter sido um parque infantil. E segundo informações, já há quatro anos, assim está o parque infantil da praça de Osório e Bersó. Praticamente igual ao do Itaporanga. Sendo que o parque infantil do Itaporanga está com menos mato, mas está assim também vazio. De acordo que soubemos, em razão de alguns equipamentos quebrados, a melhor solução encontrada foi deixar o parque infantil desta forma. Com mais Nestor Lopes, parque infantil de Osório e Bersó.